Anael Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor Eu sou Anael, Arcanjo. Bem amados, recebam o amor e as bênçãos arcangélicas. Eu venho a vocês, em um primeiro momento, antes de dar o lugar, em seguida, ao Arcanjo Uriel, o Anjo da Presença. Eu venho, então, a fim de interagir com vocês, pelas palavras e pela vibração. Então, bem amados, a palavra é de vocês. Pergunta, como a consciência se articula com os cinco novos corpos e com o corpo de estado de ser? Bem amado, o que é chamado de novos corpos é parte integrante da constituição do corpo de estado de ser. Esses cinco novos corpos formam, com os sete antigos, sete chakras, um princípio vibratório baseado no número 12, expressando a unidade ou a triunidade. Em meio aos corpos não dissociados, de fato, a vibração e as funções associadas ao deslocamento da consciência, são em número de 12. Há a translação de um sistema de sete pontos de vibração da consciência para um sistema de vibração constituído de 12 pontos vibratórios, correspondendo à consciência unificada. A integração, em meio à sua estrutura física, dos cinco novos pontos vibratórios, permite então, pelo fenômenos de sincronia e de sintonia, entrar em ressonância e transladar a consciência em meio mesmo à consciência do corpo de estado de ser. O corpo de estado de ser não está fundamentado em dados tão materiais, no sentido em que vocês entendem isso, mas em dados muito mais ondulatórios do que corpusculares. Essas propriedades ondulatórias estão diretamente conectadas com esses cinco novos corpos. O arranjo desses cinco pontos novos provoca, em meio ao corpo de estado de ser, uma translação ocorrendo em um plano perpendicular. De fato, o que estava arranjado em um processo linear, torna-se circular. Há então, em meio a essas doze potencialidades vibratórias novas, as cinco mais as sete antigas, a realização do que foi chamado pelo arcanjo Miguel de doze estrelas de Maria. Essas doze estrelas são, cada uma, um potencial espiritual de deslocamento em meio a espaços unificados e multidimensionais da consciência. Pergunta, qual é a forma de consciência que carrega as nossas memórias? Em meio ao corpo de personalidade que vocês habitam hoje, a consciência é, então, aquela da personalidade. Ela está limitada a uma forma que é sua, aquela que vocês habitam. Em meio aos mundos unificados, a consciência pode se revestir de diversas formas, em função dos espaços dimensionais que ela percorre. A partir do momento em que houver ressonância da consciência, em meio à personalidade, com a consciência existente no corpo de estado de ser, há então ressonância da consciência, e adequação e interpenetração de uma consciência dissociada com a consciência unificada. Isso corresponde ao que vocês vivem atualmente, para aqueles de vocês que vivenciaram a ativação das diferentes coroas ou do triângulo sagrado. A consciência é então a percepção de vocês mesmos, ela é, no sentido em que vocês entendem isso, a palavra ser. Quando vocês são isso, aqui, vocês não são outra coisa, em outros lugares. Há então um distanciamento e uma separação existindo em meio à sua consciência, fazendo-os considerar como sendo um ser separado de tudo o que não é vocês. Em meio à consciência unificada, vocês são vocês, mas vocês também são todo o resto. É esta consciência que está prestes a emergir na consciência humana, para aqueles de vocês que estão se preparando para transladar. Contudo, a consciência não deve ser extinta no momento da translação. Evidentemente, se a consciência fosse extinta, não haveria mais translação, mas morte do corpo físico e, então, a consciência iria transitar, naquele momento, para um outro estado, mas sempre separado. Há então, pouco a pouco, uma expansão do campo de percepção da consciência e do campo de percepção do ser, acabando com a divisão e a separação. Por enquanto, vocês ainda estão em uma forma limitada, alguns de vocês acessaram a sua forma ilimitada e se aperceberam de que esta forma ilimitada também varia em função das dimensões e das vibrações que a percorrem. Então, vocês não ficam limitados no interior de uma forma, o que é o caso hoje. O que está descrito nos textos orientais ou nos textos místicos é uma dissolução da consciência onde há perda da autonomia, no sentido separado, pela descoberta de uma autonomia, no sentido unificado. Evidentemente, a consciência separada, dividida, compartimentada, não quer considerar que existe outra coisa além desta própria consciência. Mas a consciência não é o que vocês vivem. Vocês são, eu diria, um fragmento de consciência, já que vocês não têm a consciência, até mesmo, do conjunto do que vocês são em meio aos universos. Na maioria das vezes, em meio ao seu mundo, vocês empregam palavras como alma e espírito. Quem conhece o espírito, quem conhece a alma? Este é apenas um reflexo, no nível da personalidade, de uma série de injunções e de impulsos que chegam dos mundos etéreos. A personalidade os capta e se apropria deles, mas a personalidade não é a consciência. Existe uma consciência da personalidade, mas ela está atrofiada e limitada nesta forma, neste envelope, nos seus pensamentos. Os seus pensamentos não são os pensamentos do outro, isso é válido em meio a esta dimensão dissociada. Não existe mais separação do pensamento em meio aos mundos unificados. Qualquer pensamento que vocês emitem é captado, de maneira instantânea, em todo plano dimensional em que vocês emitem este pensamento, o que não é o caso, obviamente, em meio ao seu mundo. Pergunta, como, na dimensão unificada, os pensamentos que são emitidos são captados pelas outras consciências? Bem amado, você não pode compreender, em meio à sua consciência limitada, ou ilimitado, enquanto você não tiver acedido ao ilimitado. Não existe resposta apropriada, pois o seu modo de funcionamento limitado jamais poderá conceber o ilimitado. Ele pode aceitar em conceito, ele pode aceitar em ideia, mas jamais irá vivê-lo em verdade. Pergunta, essa passagem na consciência unificada é para quando, em tempo terrestre? Na escala do seu tempo terrestre, bem amada, efetivamente existem datas. Essas datas não correspondem a um calendário humano, mas a um calendário galáctico. Alguns pontos cruciais do calendário galáctico correspondem a pontos cruciais em meio a esta dimensão. Assim é com o período correspondente a 52 mil anos. Vocês chegaram ao final deste período. Quando digo ao final, isso é agora. E isso não depende nem de vocês, nem de nós, os arcanjos, mas, sim, da influência de determinados tipos de radiação galáctica que vocês começam a atravessar. O nosso papel, assim como o de vocês, através do que nós começamos com o conclave arcangélico e as núpcias celestes, foi apenas o de permitir-lhes estar alinhados da forma mais correta em relação a esta radiação galáctica e de permitir-lhes reverter-se, a fim de irem para os mundos unificados. Aí também há um paradoxo que corresponde ao que a sua consciência limitada poderia perceber e analisar. Se eu lhes disser, por exemplo, que a consciência unificada apenas pode ser encontrada no interior de vocês, esta é uma verdade no plano espaço-temporal. Na realidade, todas as dimensões estão escondidas no seu interior. Por isso, é preciso que o pensamento ou a consciência, dirigida até agora para os mundos exteriores, volte-se para os mundos interiores, pois esses mundos interiores são efetivamente interiores. Há então, logicamente, processos de reversão. Passar do ilimitado ao limitado, e, contrariamente, passar do limitado ao ilimitado, implica necessariamente neste conceito de reversão. O arcanjo da reversão é o arcanjo Uriel, aquele que irá intervir no final deste sistema solar, a fim de incitar, para aqueles que desejarem, o processo de reversão. Pergunta Entrar no pensamento do supramental significa entrar no pensamento da fonte? A palavra pensamento não é apropriada. A palavra ser corresponde à verdade. O pensamento é dinâmico. O ser é, de alguma forma, estático. Estar no estatismo permite mover-se em meio ao infinito dos mundos. Há então, através do que foi nomeado, denominado e chamado de silêncio interior, o som-se, também um processo dinâmico que leva a um processo estático, o que vocês denominam também, no sentido físico, o ponto zero, que deve ser encontrado. É no fato de encontrar e de viver este tempo zero que se situa o acesso ao ilimitado. Há então a reversão do pensamento do exterior para o interior. Mas o pensamento interior não é suficiente, pois, ele próprio, deve parar, no momento em que ele alcançar o centro. Pergunta A expansão da consciência nos permite ir para a nossa dimensão ilimitada. A palavra expansão, ela própria, traduz o que percebe a consciência limitada quando ela se expande, mas eu poderia responder também que esta expansão é, de fato, uma reversão para o interior. A expansão irá levar necessariamente a um momento de retorno ao centro e, então, a certa forma de estatismo, permitindo descobrir o ilimitado. A expansão da consciência pode se expressar em meio à sua própria dimensão, sem, no entanto, sair dali. Assim, por exemplo, o fato de se comunicar como uma árvore, o fato de se comunicar com outros reinos evolutivos da natureza, não é uma prova de acesso aos mundos multidimensionais. A única prova do acesso aos mundos multidimensionais é a passagem em meio à sua forma de estado de ser, mas também nos momentos em que se manifestam a vocês os mundos multidimensionais. Pergunta. Esses mundos se manifestam a nós unicamente quando estamos alinhados? Perfeitamente. Pergunta. Entrar na unidade significa entrar na coesão do universo, impulsionado pela fonte? Bem amado, estes são apenas conceitos mentais. Você pode ali aderir todas as palavras que convêm à sua consciência limitada, mas isso não é o ilimitado. A experiência do ser está além das palavras. Eu expresso, através de palavras, o que é, para vocês, o mais apropriado para certa forma de compreensão. Entretanto, são as palavras que podem, por vezes, afastar desta compreensão. Pergunta. Existir em vários planos ao mesmo tempo é um obstáculo à ascensão? Bem amada, é desejável definir bem o que você chama de viver em vários planos ao mesmo tempo, pois você pode viver no mundo astral, como neste plano, sem, no entanto, aceder ao multidimensional. Pergunta. Podemos estar ao mesmo tempo encarnados aqui sobre a Terra, encarnados em Órion, encarnados em outros lugares, etc? Se este fosse o caso, e se isto não estivesse consciente em meio à consciência da Terra, isso corresponde, uma vez mais, a uma consciência fragmentada. Lembrem-se de que a partir do momento em que vocês alcançarem o corpo de estado de ser e a sua vibração, não há mais, para vocês, qualquer questão. As perguntas são feitas pela consciência limitada, que ainda não está consciente da consciência ilimitada. Quando a consciência ilimitada se manifesta para vocês, sob forma vibratória, como é o caso atualmente, quando vocês começam a penetrar nos espaços multidimensionais, não pode ali haver interrogação deste tipo, pois não é algo que se possa compreender, é algo que é vivido. Compreendí-lo absolutamente não permite vivê-lo. É justamente quando existir o processo que eu define durante muito tempo, o abandono à luz e à extinção temporária da consciência dissociada, que pode ser vivida à consciência unificada, e não antes. Enquanto vocês não se soltarem, vocês não vão descobrir. Pergunta. É preciso ter paciência para aceder ao estado de ser. Eu não estou certo de ter entendido que a paciência tem a ver com isso. A palavra mestre é abandono. Não pode haver paciência sem abandono. Não pode haver impaciência e abandono. Então, não há correlação possível com o conceito de paciência. Pergunta. O acesso ao estado de ser ocorre de maneira gradativa. Eu diria que é mais um processo irruptivo que pode ocorrer em várias etapas. Os momentos em que há irrupção da consciência ilimitada em meio à consciência limitada, ou transferência da consciência de um ponto de vista limitado para um ponto de vista ilimitado, o que estritamente dá no mesmo, este processo é, em geral, extremamente abrupto no sentido temporal. Apenas a progressividade através da progressividade como, por exemplo, as núpcias celestes ou ainda as etapas. Mas os vips da consciência, conforme definido pelo bem amado Sri Aurobindo, é perfeitamente reparável pela própria consciência. Isso corresponde ao que foi denominado em várias tradições de vocês, como a pequena morte, o processo que é vivenciado quando a consciência limitada, em meio à personalidade, abandona todas as lutas, como foi vivenciado pelos místicos e por seres passando por experiências à beira da morte. Isso corresponde integralmente às palavras de Cristo que foram, uma vez, retransmitidas fielmente, que a tua vontade seja feita e não a minha, e também o último grito de Cristo na cruz, por que me abandonastes? É neste conceito de abandono, que é como um grito de desespero real, que se manifesta à consciência ilimitada. O processo dinâmico vibratório que os acompanha há mais de um ano, e para alguns de vocês, há décadas, deve levar a este processo, a estes vips. Pergunta, como manter ou desenvolver isso, apesar das restrições externas? Bem amada, assim que os vips da consciência ocorrer, não pode voltar atrás. Do mesmo modo, assim que o que vocês chamam de bainha do chakra for perfurada e esse chakra se abrir, ele nunca mais pode se fechar de novo. Evidentemente, pode ocorrer o que eu chamaria de desvio das funções espirituais de alguns chakras, mas, de maneira geral, o que é adquirido está adquirido, no nível da consciência. Bem amada, a frase mais simples é continuar a fazer, mas fazer estando desapegada, fazer estando no ser, levar cada vez mais a sua consciência nesta noção de ilimitado, continuar a agir em meio à vida cotidiana, seja o que for que vocês fizerem, enquanto estando conectada a esta ressonância. Vocês podem jardinar, vocês podem fazer trabalhos pesados, vocês podem escrever poemas e vocês podem, sejam quais forem essas atividades, manter a vibração do ser. Não há qualquer contradição. Enquanto houver contradição, a consciência fragmentada. Pergunta, manter a consciência na respiração do coração é um meio de se centrar. Bem amada, este não é um meio, mas o objetivo. Se isso ocorrer quando você estiver se ocupando da sua rotina diária, isso prova que você ali chegou. A partir do momento em que a consciência é estabelecida em meio à coroa radiante do coração, sejam quais forem as suas atividades, isso significa que vocês já estão na sua multidimensionalidade, mesmo se ainda não tiverem tido acesso ao estado de ser. O acesso ao estado de ser, lembre-se, apenas é possível quando as três lareiras vibrarem em uníssono e quando os cinco novos corpos forem ativados e se juntarem no nível da fonte de cristal. Pergunta, o que vão se tornar os corpos biológicos que irão trasladar? Os corpos biológicos são portadores de uma memória. Esta memória não pertence ao estado de ser, pois o estado de ser que lhes foi habilmente surrupiado, eu diria, e que os espera no sol, não conhece a encarnação. É então necessário, para algumas funções ligadas à coletividade dimensional na qual vocês irão, levar esta memória e esta memória está situada no corpo biológico, essencialmente no DNA, isso foi chamado de gota vermelha e de gota branca. Pergunta, a memória que você acaba de abordar tem relação com a memória akáshica? Tem uma relação, mas não é a memória akáshica. A memória denominada akáshica corresponde aos planos intermediários, certamente elevados, mas correspondentes à matriz astral. Pergunta, esta memória akáshica então será dissolvida? Sim, é por isso que nós temos necessidade, e que vocês têm necessidade para a coletividade, de certo número de corpos biológicos. Pergunta, por que eu durmo durante as meditações? Este é um processo relativamente frequente para algumas pessoas nesta humanidade, quer seja durante este período como em períodos que nada tem a ver com o período atual. Há um momento em que algumas almas, ou algumas consciências da personalidade, são literalmente extintas. Não há anomalia, neste nível, mas é um processo encontrado pela consciência limitada para se proteger do ilimitado. Pergunta, como superar isso? Considerando a meditação como um espaço de subida vibratória, em um primeiro momento, e favorecendo, de uma maneira ou de outra, a subida vibratória durante a meditação. Pergunta, Peter Delnova havia dito, onde era a água, será a terra, onde era a terra, será a água e que uma nova terra iria aparecer, como uma terra purificada que viria dos fundos marinhos, onde iria se estabelecer uma nova vida. Isso é uma realidade total, simplesmente esta nova terra e esses novos céus, assim como descreveu também São João no Apocalipse, corresponde a uma mudança de estado vibratório. Esta nova terra e esses novos céus não estarão mais na terceira dimensão, mas na quinta dimensão. O que explica que tudo o que é a base de carbono, hoje, sobre este planeta, será revestido de sílica, de óxido de silício. Mas a sílica não pode vir senão do interior da terra, e a vida irá nascer na sílica e não mais sobre o carbono. Assim, o que estava comprimido e que vocês chamam, erroneamente, de núcleo terrestre ou fogo terrestre, que estava interiorizado e comprimido, deve ser exteriorizado. O fogo da terra deve sair, a fim de revestir a nova terra. Pergunta, então é este processo que está começando hoje? É exatamente aquele que nós anunciamos, em meio ao conclave, pela boca de Miguel, o fogo do céu desposa o fogo da terra, permitindo ao fogo da terra sair da sua prisão. Pergunta, trata-se também de uma reversão? Perfeitamente. O que estava no interior torna-se exterior, ou seja, volta ao seu lugar normal. Pergunta, os povos intraterrestres já estão prestes a emergir na superfície? Absolutamente não. Eles aguardam o nascimento da nova terra para, através das comportas interdimensionais existentes em meio a cada planeta, mudarem de plano vibratório, eles também. Pergunta, eles não irão viver com aqueles que vão ascensionar a quinta dimensão no nível da terra? Eu penso que eles terão outra coisa que fazer do que residir em uma terceira dimensão unificada ou na quinta dimensão. No que se refere, por exemplo, aos delfinoides, eles irão se juntar às esferas de Sirius B. Isso é profundamente diferente conforme as origens. Pergunta, os números que damos às dimensões correspondem a uma hierarquia? A palavra hierarquia não é exatamente apropriada, isso corresponde, no entanto, a uma intensidade vibratória. Esse termo é mais adequado, sabendo que existem, até a décima oitava dimensão, dimensões atropomorfizadas ou, em todo caso, específicas, em suas formas e sua complexidade. Quanto mais vocês se elevarem mais próximo da fonte, mais a forma se torna simples e constituída de uma vibração quase exclusiva. Pergunta, as diferentes dimensões correspondem a uma consciência que se aproxima mais perto da fonte? Este é o objetivo. Pergunta, por que esses patamares vibratórios são progressivos? O princípio da criação ocorre através de reversões sucessivas. De reversão em reversão, há distanciamento, a criação da fonte. Esta criação se afasta da fonte para ali retornar. O caminho de retorno passa pelos svips da consciência. O processo de reversão existe em cada translação dimensional, mesmo nos mundos unificados. Gradualmente e à medida que os planos vibratórios e da consciência se aproximam da fonte, aos poucos, há simplificação. O princípio de simplificação é, portanto, oposto ao princípio de complexidade que acompanha o processo criativo. Há então descriação, de algum modo, do mesmo modo que no seu mundo há a desconstrução. Simplesmente, a desconstrução em outros mundos, que eu chamaria, de preferência, de descriação, não é acompanhada dos processos tais como vocês irão vivê-los, já que não há motivo para fazer uma conexão com a fonte que jamais desapareceu. Dessa maneira, então, estes patamares não são, propriamente falando, uma progressão. Podemos falar de progressão a partir do momento em que houver densificação da consciência nas dimensões mais afastadas da fonte. Mas quando há descriação e nova elevação para a fonte, não existem patamares, há cruzamento de etapas, etapa por etapa, dando a impressão, em intervalos muito longos, de uma progressão. Mas a passagem de uma dimensão para outra ocorre de maneira extremamente brutal. O mesmo acontece quando nós, os arcanjos, passamos da nossa dimensão original para a dimensão de contato com a dimensão de vocês, que é a quinta dimensão. Cada salto dimensional, no sentido de descida em direção a vocês ou de subida para nós, ocorre de maneira extremamente abrupta, correspondendo a um salto dimensional extremamente rápido. Isso é acompanhado de uma mudança, de vibração e de forma, total. Pergunta. Emitir a intenção de se fundir com a fonte não permite se deslocar para todas as dimensões, instantaneamente? Não. Entendam que, quando vocês acederem, para alguns de vocês, a quinta dimensão, vocês terão consciência de todas as outras dimensões, mas isso não significa que a sua consciência poderá ir a todas essas dimensões. Vocês poderão se comunicar e partilhar com todas as dimensões, o que não é a mesma coisa de ali estar presente pessoalmente. O mesmo princípio, vocês podem assimilá-lo ao que chamam de telefone. Vocês podem ouvir a voz da pessoa com a qual se comunicam, vocês podem até mesmo, por vezes, vê-la, mas vocês não estão ali, no entanto. Pergunta. Nós iremos então para onde a fonte tiver decidido. Vocês não vão nem para onde a fonte decidir, nem para onde vocês decidirem. Vocês vão aonde a vibração levá-los. O princípio de atração e de ressonância. Lembrem-se de que os planos dimensionais são planos de vibrações, de ondulações e de partículas cada vez mais etéreas e cada vez mais rápidas, cuja potência vibratória é colossal. Deste modo, então, vocês serão guiados pelas ondas e pelas partículas ao lugar onde poderão se estabelecer. Nada mais, nada menos. Assim, portanto, a intenção nada tem a ver. Do mesmo modo que no seu mundo, se vocês projetarem a sua intenção para estar no alto de uma montanha, isso jamais será suficiente para estar no alto da montanha. Pergunta. Há, no entanto, iniciados que fazem isso. Eles se projetam em um lugar e ali estão. Isso corresponde a procedimentos chamados de bilocação. Isso acontece em meio mesmo a esta dimensão, mas não acontece nos mundos multidimensionais. Pergunta. A fonte está presente em todas as dimensões, ajustada de modo diferente. Nenhuma dimensão poderia existir, mesmo a sua, se a fonte não estivesse ali. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem amados, recebam então a minha radiância. Eu deixo o meu lugar para um espaço de recolhimento, na manifestação do Arcanjo Uriel, neste canal, a fim de fazê-los aproximarem-se do mecanismo da presença e do estado de ser. Eu lhes digo, quanto a mim, até breve. Aos Três Dimensões, 20 de abril de 2010. Tradução para o português. Zuma Peixinho. Mensagem Atemporal. Aos Três Dimensões, 20 de abril de 2010.